E aí, manos! Tranquilos? Eu sou o GQ, estou aqui de volta, rapaziada, trazendo aí mais uma gameplay pra vocês, meus parceiros, dessa vez aqui no Under the Sand. Se você gosta do canal, se gosta das séries, aí já vai deixando o seu like, e se você não é inscrito, já se inscreva agora, hein? Pra quem não sabe, o Under the Sand, ele é um jogo muito similar ao The Long Drive, que basicamente é um jogo de sobrevivência na estrada. Você tem o seu carrinho, você tem que administrar o óleo, a água, combustível, tudo, percorrer a estrada lá e ir pegando os recursos, tá ligado? É basicamente isso, meu parceiro. Fiz um vídeo na semana passada, galera, referente à atualização que teve no jogo, e adivinha só, essa semana teve outra atualização aí, que adicionou personagens e mudou muito o aspecto aqui do jogo, tá? Agora você consegue andar infinitamente pros lados aí, sem contar que tem tempestade de areia, e, manos, o jogo tá com uma ambientação muito da hora, tem muito potencial, tá ligado? Então, ó, se vocês quiserem que eu faça uma série desse jogo aqui, já comenta aí, meu parceiro, ó. E se você não quer que faça também, já deixa um comentário aí, comenta qualquer coisa, tá ligado? É isso. Aí, ó, acordamos aqui novamente no hotel, ó, e agora vocês vão ver, tiozão. Olha só, rapaziada. Mano, já mudou o cenário aqui completamente, tiozão. Olha isso, mano. Ó, tio, tem uma casa abandonada ali no meio do nada, velho. Olha isso, rapaziada. Lá no horizonte, mano, eu consigo enxergar algumas montanhas, tá ligado? Eu acho que nem dá pra ver direito, mano. Tá bem apagado, velho. E o que que acontece? Ah, GK, e essa tempestade de areia que você fala? A tempestade de areia, galera. Ela é spawnada no momento em que você sai da estrada, tá ligado? Então, se eu sair da estrada e sair andando no meio das dunas de areia ali, vai chegar o momento aí que vai aparecer uma tempestade de areia, tiozão, tio. Ô! Ô, desculpa, velho. Eu nem vi que tinha um cara ali, mano. O cara falou pra eu não mexer nas coisas dele ali, por favor, ó. Então eu já vou montar minha carroça, velho, aqui, ó. Vou deixar meu carro todo montado. Bateria. Já vou encher aqui de óleo, né, o motor, ó. Beleza. Tanto é que da última vez que a gente jogou, a gente nem conseguiu encontrar óleo, galera. A gente saiu andando aí. Quando a gente foi ver, o nosso carro tava sem óleo já, mano. Só que a gente não encontrou nenhum nas paradas que a gente fez, tá ligado? Agora a gente precisa achar água. Eu vou dar uma explorada nessas casas aqui. Começando por essa abandonada, fi, ó. Nossa, tia, essa daqui dá uma... Cê é louco, hein, mano. Dá um aspecto bem... Bem pesado, né, mano? Casa no meio do nada aqui, abandonadona, ó. Cê é louco, tio. Essas árvores aqui, ó, cheias de vida aí, ó. Porque eu não sei se eu pego essa garrafa aqui, mano. O bagulho tá bem no... No buraco que onde os caras usam pra dar um cagão, velho. Sei lá se vira, ó. O seu Clóvis aí. Eu vou entrar na sua casa, hein, fi. Aí, eu já peguei o combustível do seu Clóvis aí, rapaziada. O bagulho é louco, mano. Até com medo do que eu vou encontrar aqui pela estrada, ó. Encontrei mais água. Eu acho que uma... Mano, eu vou usar as duas garrafas lá pra gente poder colocar no nosso carro, velho. E aqui, por fim, é a igreja, né, mano? É uma cidade pequenininha, ó. Foi devastada aí, né? Pelas forças da natureza e também pelas forças do homem, né? E no final das contas vai acontecer isso, né, mano? O ser humano vai acabar se matando aí e o mundo vai acabar, tio. O bagulho é louco, mano. Colocar isso aqui. Colocar mais... Nossa, mano. Esse jogo lembra muito o Jellop, né, mano? Imagina a versão final desse jogo aqui, rapaziada. Vai tá muito da hora, tio. Esse daqui, ó, eu não vou levar também, mano. Já vou deixar o carro todo abastecido aí. E o que a gente encontrar pela estrada vai ser lucro, mano. Vambora. Já olhei todas as casas, já olhei o celeiro lá, ó. Ah, e só pra lembrar também, mano, se você não tiver um computador bom, velho, pode ser que seu jogo dê umas lagadas aí, tá? Porque essa versão aqui, ela não está... Como que eu posso dizer? Os caras não fizeram um certo polimento aqui, né? Não deram aquela otimizada. Então tá muito instável, tá ligado? Em relação ao FPS. Você é louco, tio. Dá até o olho, né, mano? Ó, opa, opa. Foca na estrada, filho. Toma cuidado, mano. Nossa senhora, rapaziada. Vou falar pra vocês aí, mano. Eu acho assim, mano, que cada jogo aí tem o seu potencial, né, mano? Só que, mano, esse jogo aqui, eu acho que ele pode ter um público bem mais amplo do que o The Long Drive, tá ligado, mano? Esse jogo aqui, ele tem potencial pra chegar muito longe, velho. Porque ele lembra muito o Jellop lá, tá ligado? E tem muita gente que gosta do Jellop, velho. A maioria das pessoas que jogaram o Jellop vai querer jogar isso aqui, tio. Ainda mais por se tratar de uma sobrevivência ainda, né, velho? Eu curto muito esse estilo de jogo, mano. Gráfico cartunizado, ó. Nossa, tio, é muito louco, mano. Eu acredito que eu tenha visto aí, velho, uma construçãozinha ali, ó. Dava pra ver numa visão que a gente tava. Tá atrás das dunas, ó. Acho que são duas casas, ó. E lá está as montanhas que eu falei pra vocês, ó. Não dava pra ver lá, né? Eu, pelo menos, conseguia ver. Eu acho que vocês não conseguiam. Só que, mano, eu acho que a gente tá indo em direção delas, mano. Quero ver quando sair o modo história disso daqui, tio. Isso é muito da hora, mano. Vou parar aqui nesse rancho, ó. Então, ó. Isso aqui foram as coisas interessantes que eu encontrei aqui. Encontrei o quê? Óleo, uma bateria nova e água, velho. Água tá de boa, o óleo tá de boa. Ah, não, rapaziada. Ó, se liga só. Eu reclamei que o carro tava sem e colocaram o negócio, tio. Eu nem tinha percebido, velho. Orra, bicho! Você é louco, tio. O jogo atualizou ao vivo aqui. Eu gravando, tio. Você tá maluco, mano. Você é louco. Eu nem tinha visto, rapaziada. Eu criticando o cara lá. O cara já colocou, mano. Top demais, velho. Agora dá pra não encarregar tudo, ó. Já vou abastecer o carro, já. Eu nem vou colocar gasolina na traseira, mano. Só vou parar de abastecer na hora que o tanque estiver cheio, mano. Não tinha nada de interessante. Pé na estrada, ó. Deixa eu ver se tem algum nome escrito aqui. De repente não tem nada aqui na caixinha do correio, né, mano? Não tem nada, fi. Vambora. Mano, eu queria muito, velho, fazer o teste pra gente entrar lá no meio da tempestade de areia. Só que, rapaziada, eu posso até andar no meio dessas dunas aí pra procurar essa tempestade aí, velho. Só que o problema não vai ser nem chegar. O problema vai ser voltar, tiozão. Eu não sei se eu vou ter combustível suficiente pra poder voltar, mano. Sem contar que a gente tá se aproximando também das montanhas, ó. Que eu acredito aí que é o lugar que é o nosso objetivo. Opa! Tá louco, saí até da estrada aqui que eu nem percebi, mano. Ó lá. Na última vez que a gente jogou já não tinha buzina. Agora tá faltando o quê? Tá faltando farol, mano. Farol ainda não tá dando pra acender, né? Mas a gente vai improvisando. Tem um postinho de gasolina ali, ó. Me parece que aquela ali vai ser a última construção aí antes da gente entrar ali nos cânions, velho. Não sei o que que nos aguarda lá, né, mano? Mas assim, a princípio eu já gostei bastante aqui da variação de terreno, tá ligado? Mano, dá um aspecto muito doido, tiozão. Você é louco, mano. Essas árvores, você é louco, mano. Eu achei que não tava girando, mano. Eu falei, ué. Desde longe lá eu tava olhando esse catavento e eu falei, mano, esse negócio não tá girando, tio. Pecinha nova, mas meu carro tá de boa. Encontrei o quê? Combustível já de primeiro, ó. Normalmente nesses banheiros aqui tem alguma coisa. Dessa vez não tinha. Água, água. Tem refrigerante ali, mano. Vou levar um pouquinho pra tomar, ó. Daqui a pouco a gente completa já o carro ali com óleo, velho. Já vou abastecer o carro já, ó. Eu acho que não tem necessidade de a gente levar o galão. A não ser que o carro já esteja com o tanque cheio. Aí não tem mais lugar pra poder colocar. Senão é só ficar fazendo peso no carro mesmo à toa, mano. Pelo menos ao meu ver é assim, né, velho? Não compensa não, mano. Eu tomei uma latinha. Água, coca, latão. Isso é louco, mano. Bora, rapaziada. Aí, tiozão. Entramos aqui na região dos canyons, ó. E agora eu não tenho a mínima ideia do que nos aguarda por aqui, tiozão. Eu queria encontrar o quê, mano? Aquela parada aqui pra poder tampar, né? De repente se eu for aqui num lugar muito turbulento aí, catar uma estrada muito turbulenta, vai, mano. As coisas que estão no meu carro vão saltar, né, tiozão? Só que eu tô preocupado, velho. O que que tem pela frente, mano? É que o que me dá uma agonia, mano, é que o lugar aqui é muito fechado, tá ligado? Eu me sinto mal, mano, esses lugares muito fechados, ó. Se der qualquer BO aqui, você não consegue fugir, velho. Passando em uma região aberta agora. Acabou os canyons ali onde nós estávamos, ó. Loco, tio. Tô mais perdido que a amendoína, a boca de banguela, mano. Pô, rapaziada. Eu não sei onde que essa estrada vai acabar, não, né, velho? Se é que tem fim, né, mano? Mas, mano, eu tô curiosão, tio. Eu quero continuar aqui, velho. Opa, aqui já tem o que eu curto, hein? Lutes. Mano, eu sou uma pessoa, rapaziada, que eu, mano... Se eu vejo um lugar, mano, o negócio dá pra lutear, dá pra lutear. Eu já tô de zoião arregalado, mano. Ó, 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 eu quero loot, filho. Quero item, mano. Eu adoro carregar coisa, velho. Coisa que preste, né, mano? Porque se for pra ficar carregando item vazio, eu não vou ficar carregando... Eu também não sou acumulador, né, mano? Vamos lá, ó. Coca-Cola, Coca-Cola. Lança a Coca-Cola pra nós aí. Muita coisa aqui, filho. Tem que botar um pouco no carro lá, mano. Você é louco, tio. Já tô muito louco já, rapaziada. Carregando tudo, filho. Opa! Tô mais água aqui, mano. Tô com preguiça de ir no carro e voltar, velho. 24 barra 7. Loja de conveniência. 24 barra 7, né, mano? Você é louco, mano. 24 horas, 7 dias por semana, hein? Ô, mas entra aí, filho. Descremado, né, mano? Não obedece, não? Difícil, hein, velho. Você que viaja aí, mano. Essas casinhas aqui que costumam assustar, ó. No meio do nada. Pá! Tá! Você tá pronto pra morrer, tá ligado? Isso daqui, ó. Essas casinhas aqui é as casinhas do satanás, ó. Ah! Acabou, rapaziada. Isso daqui era o último local, mano. Ah! Tem que esperar os próximos updates agora, mano. Então, no vídeo passado, mostrei lá uma localização pra vocês, tá ligado? Daquela atualização pra essa, o jogo já mudou bastante, tá ligado? Só que agora, rapaziada, antes da gente ir, mano. Eu quero ver se eu consigo achar essa tempestade de areia aí, mano. Eu tenho um pouco de combustível aqui, ó. Eu vou ir andando pra lá sem rumo, tá ligado? Só vou reto, mano. Eu quero ver se eu consigo chegar nessa tempestade de areia aí. Mano, eu já andei bastante, tiozão. Se liga só, não dá nem pra ver mais a casa lá, ó. Eita, vai começar uns caminhos turbulenta aqui, hein, fi? Já acendeu aqui a luz de combustível. Mas eu não vou parar, rapaziada. Eu tô disposto a procurar essa tempestade de areia aí, mano. Vamos ver aí, né, o que que nos aguarda, tiozão, nesse deserto aí, velho. Vou andar até acabar minha gasolina, fi. Não tem problema não, mano. Quase acabando, hein. E até agora, nada, fi. É, galera. E eu acho que esse daqui é o nosso último suspiro de vida, fi. Já cheguei até no Vietnã aqui, ó. Acabou a gasolina do carro. E eu acho, mano, que eu tava me aproximando dessa tempestade. Tá vendo aqui na frente, ó? Eu acho que eu... Mano, eu acho que eu me aproximei da tempestade, rapaziada. Eu acho que ela tava logo ali, ó. Só que acabou a gasolina do carro, fi. Olhando assim pro céu. Tá vendo que só ali é diferente, ó. A gente quase chegou na tempestade, fi. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou! Tchau! 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 Tchau!